As decisões na Assembleia Legislativa são definidas através do voto dos deputados, mas há a possibilidade do parlamentar se recusar a tomar parte em uma votação. E isso é a abstenção, equivale a um voto em branco, não tem efeito sobre o resultado final da votação e é computado exclusivamente no quórum de presença exigido para validar uma deliberação. Assim, o deputado pode apenas registrar abstenção no sistema eletrônico de votação do plenário.